O Timi Chui, cavar mais pra esquerda? Estou cavando. A outra esquerda? Sim, estou cavando, Tonhão. Que isso aí da frente? É, Tonhão, por que não me deixa trabalhar, hombre? Você tem que cantar menos e trabalhar mais, rapaz. Sim, estou trabalhando. Pero não puedo cavar um buraco rápido com uma cuchara tão pequena. É, problema teu, te vira. Estou me virando. O Tonhão tem que ser buracão. Carai, para tudo que vocês estão fazendo. Chegou o Shushake, o Shake emagrecedor da Shusheta. O que é isso aí? O que vai nisso aí, Shushake? É o suplemento que eu não posso falar o que é, hein? Mas assim, tomou, secou, lacrou. Não, não, não preciso disso aí, não. Sabe por que? A Sandra Lee gostava de mim fofinho. Fofinho, fofinho é o hipopótamo, tomando banho no rio. Você está mais pra quê? Uma baleia encalhada na lama, né? Puta aqui, me provoca não. Tu não me provoca não. E tu que não vai passar nesse buraco apertado, nessa largura, né, Tonhão? Você tem que emagrecer. E olha que de buraco apertado, eu entendo, tá? Porque assim, eu sou apertado e quente na temperatura do cliente. É o seguinte, dá isso aqui. Eu vou comprar isso aqui, sabe pra quê? Pra tu parar de encher o saco, que eu tenho mais o que fazer. Me dá um gole, Tonhão. Prova aí. Prova aí. Ai, por Deus. Sabor do quê? Água de chuca. Piscar a boca, chupi, chupi. Tonhão, é o seguinte, você vai tomar de manhã na hora que você acordar e à noite você toma mais um pouquinho. Medianote? Piscar a boca. Deixa eu ver esse buraco que vocês não derram. Não, 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 não. Não vai ter nada, não. Eu vou fugir com vocês também, hein. Quem vai fugir o quê? Eu vou fugir, hein. Tu quer fugir, ô mulher maravilha? Foge, foge. Agora é o seguinte, pra tu fugir com a gente, primeiro fala baixo, que o plano é secreto. É, fala baixo, tonta. Pra tu fugir com a gente, o chucheico vai ter que sair na faixa. Vai ter que sair de graça. Se não, é. Mas você se graça mesmo, chucheico. Eu tô aqui pra vender, meu filho, não tô pra dar nada pra ninguém. Você vai me pagar isso, hein. E o prazo é de uma semana. Se não eu volto aqui e rasgo sua cara toda e a sua também de brinde. Ei, sai pra lá, eu tenho medo de você, não. Olha, você fica esperto. Chuchita, me traga água de chuca. Ei, que burro. Te has tomado água de chuca, tonto. Gente, peraí. Espera que eu vou falar, Cata. Olha, o negócio é o seguinte. Primeiro, eu gostaria de deixar bem claro que eu sou contra a compra de votos aqui nesse concurso, tá? A não ser, meu amor, que a proposta seja irrecusável de um bofe escândalo. Tipo aquele ali. Ai, que delícia. Que delícia. Foco, fiado. Tá, tá. Vamos lá. Já sei o que você vai me perguntar. Conta, conta. Que bofe que é esse? Cadê? Gente, o nome dele é a Dilson. Chora. Ai, eu adoro. A Dilson. Calma, já sei o que você vai me perguntar. Cadê esse boi? Cadê esse boi? Não interessa. O que interessa é que ele precisa dos nossos votos e a gente vai votar nele, tá, viado? Vamos lá, viado. Tá, já sei o que você vai me perguntar, viada. O que a gente vai ganhar com isso? Gente, seguinte, primeiro eu queria falar que é um favor de amiga, que eu tô pedindo aqui pra vocês, tá bom? Já sei o que você vai falar, viada. Que a senhora é babadeira. Ah, por quê? No inferno tá cheia de amiga. Não, senhora. Ele precisa do nosso voto e se ele ganhar, ele vai dar pra gente vitamina C pura, viado. Arrasa. Então, vambora pra esse concurso, que a gente vai arrasar nesse júri, tá? Vai, 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 vai. Vai, Patrícia, vai. Vai, vai, que vai. E meninas, pode ir na frente que depois a gente conversa, tá, gata? Arrasa, viado. Beijo, viado. Tchau, linda. A cunha dessa mala, Nicole. Ah, chupeta, chupeta, chupeta. Eu ouvi muito bem o que estava falando com as muñecas, sim? A gente estava conversando, tipo, essas coisas de prótese, não foi Nicole. Que a gente que tem prótese, a gente sente, não é, Nicole? Sim, não me venga com a Nicole, com menos Nicole. Eu ouvi muito bem o que estava fazendo de maracotaia com elas. Tá, o que você quer, viado? Eu quero fazer um troca-troca com você. Mira. Eu fico quieto, não falo nada, e você me dá algo, hein? Hum, algo do tipo, Joe? Joe, que me livre. Eu quero uma coisa muito melhor. O que você quer, chupi-chupi? Eu quero que me dê as vitaminas, puto. Querida, nem morta. As vitaminas eu já prometi que eu vou dar para as travas. Ute que sabe, chupeta, porque se tu não me dê as vitaminas, eu vou contar para todos que estão de segredos com as muñecas. Eita, carai. Tá bom. Então vou combinar o seguinte. Você fica de bico fechado. Sim. E eu te dou as vitaminas e a gente ressalve. Ai, tá resolvido, então. Tá resolvido, tá bom, querido? Muito bem. Mais alguma coisa, mona? Sim, eu quero te dar o que me deste hoje cedo. O que? Agora. Ai, cadê-la? Cadê-la, ninja puta? De novo. É dentro de onde começar. Ah, meu Deus. Fala, Papai Noel. Não me estressa, não me estressa, porque se eu me estressar vai ser babado, hein, viado. Quem cortou a água? Fui eu. Ô, Sandra, eu vou cantar no chuveiro sim. Eu vou cantar no chuveiro, querida. Querido, sabe o que acontece? Querida. Tá, querida, amor. Sabe o que acontece? O pavilhão rosa inteiro estava reclamando, você desafina demais. Quem que me caguentou, Sandra? Eu vou voltar naquele banheiro agora, vou tacar querosene e riscar um papo. Calma, calma, xuxeta, que a sua cota de confusão já extrapolou por hoje, hein? Olha aqui, Sandra, foi aquela coreana, não foi? Que coreana é essa, Regininha? Acho que é a Milambe. É essa mesma. Você acredita, querida, que eu estava maravilhosa, plena, cantando a minha música arrasando debaixo do chuveiro? Me vem aquela viada da Milambe. Chilambe. Não, Sandra. Ela simplesmente conseguiu a nota mais alta da música. Ela está pensando que ela é quem, Mariah Carey? Ela está pensando que ela é Whitney, querida. Calma, xuxeta. Calma, carai. Você sabe o que eu fiz, né, Sandra? Porque eu não deixo barato. Eu peguei a cara dela, querida, esfreguei no azulejo do banheiro, que não sobrou nem a língua para contar a história. O que eu faço com essa criatura, hein? Deixa sem condicionador. Está sem condicionador e sem creme de barbear que você fica ridícula com isso. É mesmo, Sandra? E você vai ficar, querida, sem o movimento dos braços e das pernas aleijadas nessa cadeira. O que é isso, xuxeta? Porque eu vou te regatar. Você está proibida de cantar. Eu não vou parar de cantar. Eu vou levar... Não, não. Para de roubar as coisas. Esse objeto e vou fazer um brinco. Para, xuxeta. 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 Xuxeta, eu acho que você é de vida. Tá, xuxeta, lava a caveira. Vai, vai.